Olá, como vão vocês? Tudo bem? Se vamos falar sobre o jogo do bicho, nada mais óbvio que essa história tenha iniciado em um, digamos, zoológico, literalmente. Em janeiro de 1888, foi inaugurado o zoológico da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, de propriedade de João Batista Viana Drummond, mais conhecido por Barão de Drummond. O dia da inauguração e outros que se seguiram a ele foram de bastante movimento, até que veio a Proclamação da República, em novembro de 1889. Um golpe de Estado político-militar que acabou derrubando a monarquia e instaurando o regime presidencialista no país. Como o zoológico era subsidiado pela coroa, foi imediatamente afetado pela falta de recursos financeiros. Então, para não fechar o parque e tentar reverter a situação, o Barão estudou uma maneira de ganhar dinheiro para o zoológico. Em meados de 1892, ele criou uma forma de premiar os visitantes do zoológico. Ao apostarem no bicho do dia. Ao adquirir o ticket do ingresso, o visitante ganhava uma figurinha de um bicho. No alto de um poste, à entrada do zoológico, escondia-se a gravura de um dos 25 bichos da lista, sob uma caixa de madeira, a ser revelado ao fim do dia. Quem estivesse com a figura do mesmo animal, ganhava um prêmio de 20 vezes o valor da entrada. Isso logo se tornou um sucesso. O zoológico, que em seu primeiro dia havia recebido 824 pessoas, passou a receber algumas outras centenas. Não somente para ver os animais, mas principalmente para jogar. O sucesso foi tão grande que o jogo saiu dos muros do zoológico. É, e se espalhou pelo Rio de Janeiro, criando assim os primeiros pontos de venda do já famado jogo do bicho. Os vendedores escalados pela organização do barão, os bicheiros, concentravam apostas em ruas, praças, cafés, casas de fumo, lotéricas, bares e por aí vai. Vista por alguns como a primeira consequência lúdica e popular da proclamação da república, a existência legal do jogo do bicho acabou não sendo benquista por alguns políticos, que determinaram que o ato da proibição assinado pelo prefeito do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em 1895. A esta altura, o próprio barão já estava desanimado com o empreendimento e assim resolveu passá-lo adiante. Bom, o país logo após a proclamação não estava em uma situação econômica favorável. Apesar da vinda de uma grande massa de estrangeiros, um crescimento industrial evidente e uma aceleração nas atividades econômicas, uma crise denominada na época de encilhamento abateu-se sobre o país, especialmente nos anos 1890 e 1891, causando desemprego e desestabilidade no mercado. A jogatina, que incluía também as apostas em hipódromos, acabou se tornando uma fonte de renda para muitos, como também uma válvula de escape de dinheiro para tantos outros. E onde estava o jogo do bicho a esta altura dos acontecimentos? Conquistando o Brasil. Verdade? Como é um jogo em que o valor mínimo exigido é sempre muito pequeno? Hoje, por exemplo, joga-se com apenas um real. O jogo do bicho chama a atenção da população mais pobre economicamente, mais rica em que? Esperanças. Então, não é de se admirar que um jogo de azar barato, que dá mais chances de ganhar e, ao que tudo indica, paga corretamente, tenha ganhado tanto terreno desde que foi criado, mesmo não sendo permitido no país. O problema maior é que o jogo deixou de ser apenas um jogo de azar para se tornar também uma fonte de riqueza para alguns e, também, deu vazão a outras atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento de tráfico de armas. Cuja pena prevista é de 12 anos de reclusão. Além, é claro, de ter sido a base para conflitos, atentados e mortes entre alguns dos chefões rivais. Bom, antes vamos saber como funciona a estrutura organizacional do jogo do bicho. A organização preserva uma hierarquia. Nessa hierarquia, o banqueiro é quem financia a totalidade do jogo e é quem paga a banca. O gerente de banca ou de ponto é quem repassa as apostas ao banqueiro e o prêmio ao vendedor. O vendedor é agregado ao gerente de banca e é quem escreve e intermedia o pagamento entre o apostador e o gerente. A banca e o ponto não necessitam de um lugar fixo para operar e seus funcionários são frequentemente encontrados nas ruas, sentados em cadeiras ou caixas de frutas. Muitos também alugam salas pequenas, de um só cômodo, ou pequenos trailers em praças de algumas cidades. No bar, uma mesa é reservada para a mulher que opera as apostas. O jogo do bicho, então, chegou aos camarotes do carnaval em 1930, através de Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela. Depois de um acidente de trem, no qual perdeu um dos braços, Natal foi trabalhar como apontador de bicho, que é a pessoa responsável por anotar as apostas feitas pelos jogadores no ponto de venda. Essa pessoa desempenhava um papel crucial na operação do jogo, pois registrava as escolhas dos jogadores, os valores das apostas e os números dos bilhetes. O apontador podia ser o intermediário entre o jogador e o banqueiro, que era o responsável por administrar o jogo. Natal cresceu, logo se tornou gerente de banca, até ter o seu próprio negócio, mantendo sob seu controle toda a área de Madureira, na zona norte do Rio. Mesmo não sendo um compositor de samba, mas um grande fã, Natal passou a financiar a escola de samba da Portela, que antes se chamava Vai Como Pode. A ideia de financiar a escola foi mais uma homenagem de Natal ao seu velho amigo Paulo da Portela, sambista e principal fundador. A ideia de financiar escolas de samba parecia uma boa forma de se legitimar perante a sociedade. Então os demais banqueiros do jogo do bicho passaram a seguir o modelo de Natal, vinculando-se às escolas de samba de suas respectivas áreas de atuação. Segundo alguns, esse modelo de negócio seria posteriormente usado como forma de lavagem de dinheiro da contravenção. Um dos primeiros a fazer isso foi o ex-capitão do exército, conhecido como Capitão Guimarães, que presidiu a Unidos da Vila Isabel, local onde surgiu o jogo do bicho. Só para lembrar. Segundo matéria do R7, Capitão Guimarães mantinha alguns pontos de venda na região e logo se expandiu para Niterói, capital do estado do Rio, antes da fusão com a Guanabara. E para o Espírito Santo. Ele também apadrinhou a Escola Unidos de Viradouro e foi presidente da Liga das Escolas de Samba, a Liesa, de 1987 a 1993 e entre 2001 e 2007. O ex-capitão virou bicheiro depois de deixar o exército. Ele começou como gerente das bancas de Ângelo Maria Longa, conhecido como Tio Patinhas, e sete anos depois tornou-se parte do Conselho de Chefes e definiu área de atuação para os pequenos banqueiros. Ele foi um dos 14 mega-banqueiros do bicho condenados pela juíza Denise Frossar em maio de 1993, há seis anos de cadeia, a pena mais alta para a formação de quadrilha ou bando armado, já que o bicho, uma contravenção, tem sanções mais leves. Já fui devastado dez vezes, mas uma é onze. Qual a diferença? Graças às condicionais, Guimarães e seus colegas voltaram para casa. No máximo, três anos depois. Voltarei a falar sobre esse julgamento daqui a pouco. Guimarães voltou à prisão em 2007 por causa da Operação Furacão realizada pela Polícia Federal contra o esquema de máquinas caça-níqueis em um momento em que começava a transferir os negócios para o filho Júnior. Capitão Guimarães, de 81 anos, foi preso em casa, em Cambuinhas, luxuoso bairro da região oceânica de Niterói. Vinte e cinco pessoas foram presas, incluindo seus parceiros de cúpula, Anísio, da Beija-Flor, e Antônio Petros Calil, o turcão. Além de desembargadores, juízes, procuradores e advogados. Na mesma época que o Capitão Guimarães apareceu em cena, surgiu também Castor Gonçalves de Andrade Silva, mais conhecido por Castor de Andrade. Nascido em 1926, Andrade já vinha de uma família de bicheiros, atividade iniciada por sua avó, dona Eurides, que já possuía uma modesta banca na região de Bangu, no início do século XX. Seu pai herdou a função e passou para o filho, que já tinha ideais mais avançados e ambiciosos. Considerado o maior contraventor do país, Castor de Andrade construiu o império, diversificou seus negócios, investiu em metalurgia, lojas comerciais, lojas comerciais, postos de gasolina, terra, gado e ainda patrocinou samba e até time de futebol. Prestou um assistencialismo de dar inveja a muitos governantes, mas também teve seu nome envolvido em algumas mortes. Em 1994 descobriu-se 17 livros-caixas de Castor de Andrade, mostrando sua ligação com o tráfico de drogas, assassinatos, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. O bicho era só fachada para negócios ilícitos desses grupos criminosos. Com mais honras de um mafioso, se é que podemos dizer assim, Castor transitou com prestígio e desembaraço pelo poder. No governo militar, diversos generais lhe dedicaram especial atenção a ponto de um secretário de segurança do Rio de Janeiro, o general Valdir Alves Muniz, ter recebido instrução para evitar problemas com Castor de Andrade. E o ex-presidente João Figueiredo quebrou o cerimonial certa vez, afastando-se do grupo de autoridades que o cercava e indo pessoalmente cumprimentar o bicheiro. Em 1994, foi apreendido um livro de registros ligado a Andrade, indicando que seu grupo financiou a campanha de diversos políticos como Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf, Nilo Batista, Marcelo Alencar, Alberto Brizola e José Vicente Brizola. O grupo também financiou juízes, policiais e dirigentes esportivos como João Avelange e Eurico Miranda. Para eles, ajudar pessoas poderosas garantia seu lugar no céu. Ter aliados como estes era como ter um bom álibi para não ser incriminado de nada. Castor foi acusado de ter participação em um caso ocorrido na Bahia nos anos de 1970. Considerando levar os negócios para o Nordeste, Castor acabou provocando alguns rivais em Salvador, o que gerou um conflito por lá que resultou em dezenas de mortes. Depois disso, as coisas se acalmaram um pouco. Até que, em 1976, um homem chamado Euclides Panar, mais conhecido como China Cabeça Branca, então presidente do Salgueiro e banqueiro do Bicho atuante na Tijuca, centro do Rio, denunciou em uma entrevista que os chefões do Jogo do Bicho fraudavam os resultados, a fim de evitar o sorteio dos números mais escolhidos nas apostas e não fazer o pagamento de prêmios maiores. China Cabeça Branca foi encontrado morto, dias depois, com um tiro. Até hoje, o crime não foi solucionado. Não só o Capitão Guimarães e Castor de Andrade comandaram bancas do Jogo do Bicho. Outros nomes também se destacaram e todos eles fizeram uma boa fortuna em nome dos bichos. Foram eles Anis Abraão Davi, o Aniso da Beija-Flor, Ângelo Maria Longas, o Tio Patinhas, Carlinhos Maracanã, ex-presidente da Escola de Samba Portela, ex-diretor do Madureira Esporte Clube e ex-presidente do Bangu Atlético Clube e Valdemir Garcia, o Miro, que além de ser um nome forte no Jogo do Bicho, ainda tinha os filhos Maninho e Bide, que também seguiram a carreira dos banqueiros, mas foram mortos. Maninho foi assassinado em 28 de setembro de 2004, quando saía de uma academia de ginástica em Jacarepaguá, no Rio. Sua morte, provavelmente, foi um acerto de contas, já que anos antes, Maninho teria arranjado um atentado contra uma pessoa depois de uma discussão em um restaurante. A vítima ficou paraplégica devido aos tiros. Miro já estava muito doente à época da morte do filho e acabou falecendo quase três meses depois, aos 77 anos, praticamente cego e sofrendo de infecção pulmonar. No lugar, ficou o outro filho, Alcebiades, o Bide Garcia, que era quem cuidava dos negócios no norte do Brasil. Ele não tinha uma boa relação com o irmão e voltou ao Rio logo após a morte do pai, a fim de receber sua parte da herança. Em 2020, após muitas brigas familiares, Bide foi morto na van que estava, onde recebeu mais de 20 tiros. De acordo com algumas autoridades policiais e também da política brasileira, os poderosos do jogo do bicho teriam dado início à prática miliciana. Isso porque todos eles passaram a contratar seguranças particulares para os acompanharem onde fossem. Bom, você poderia perguntar, ah, mas que mal há em alguém ter um segurança particular? Nenhum. O problema é que se tratavam de ex-policiais e também alguns policiais na ativa que ora faziam a segurança dos banqueiros, ora os conduziam para a delegacia quando eram chamados por algum motivo. O que mais se destacava nesse quesito era ninguém menos que claro, Castor de Andrade, o rei de Bangu. Ele teve a coragem de levar seus seguranças até quando foi intimado a comparecer perante a juíza. Tudo começou porque os banqueiros do bicho naqueles finais dos anos 70 e início dos 80 estavam ganhando muito espaço na mídia, aparecendo em programas de grande audiência, círculos de amizades importantes e até conseguiram, por meio de influências, inaugurar o sonho dos sambistas, a famosa Marquês de Sapucaí em 1984. Isso, claro, chamou a atenção de algumas pessoas ligadas à justiça que rendeu investigações e também mandados de prisão. Por meio do procurador-geral Antônio Carlos Biscaia, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um processo contra a cúpula da Liese, a Liga das Escolas de Samba do Rio, por várias acusações, dentre elas de lavagem de dinheiro. Foi nesse cenário que entrou a corajosa juíza Denise Frossar, que exigiu que os contraventores se apresentassem àquele fórum toda sexta-feira às 13 horas em ponto, a fim de comprovarem que não haviam saído da cidade. Ela foi corajosa, primeiro, por enfrentar homens que, sim, tinham poder suficiente para silenciá-la e, segundo, porque a população não via nada de ruim no jogo do bicho. Muito pelo contrário. Em suma, aqueles homens eram adorados pela população, especialmente nas regiões onde as escolas de samba eram a principal fonte de renda de muitos moradores. No entanto, a coisa não ficou boa para os bicheiros. E o que os mais encrencou foi o fato de levarem seus seguranças armados para o fórum. Isso foi o suficiente para que a juíza os viste como criminosos e os condenasse em maio de 1993. Há seis anos de prisão cada um. Um dos crimes a que foram condenados foi formação de quadrilha e os outros foram relacionados à contravenção. Porém, não ficaram presos mais do que dois anos. Já Castor de Andrade conseguiu não ser preso com os colegas, pois não estava presente no dia. Em 1993, um dos seus subordinados, que por sinal era seu contador, fez uma denúncia à polícia, que foi a um dos escritórios e encontrou material suficiente para prender Castor de Andrade. Entre o material, disquetes contendo nomes de várias pessoas e quanto cada um deveria receber para manter o pico fechado. A partir disso, Andrade se tornou foragido da justiça. Foi capturado em 1994, disfarçado com uma barba falsa, visitando o salão do automóvel em São Paulo. Os críticos do contraventor ficaram furiosos quando foi ao ar uma reportagem que mostrava que Andrade tinha todas as mordomias possíveis em sua cela. Champanhe, comida boa, televisão e todos os outros tipos de conforto que uma prisão não deve ter na deletinha. O jogo do bicho ainda é muito praticado no Brasil e, inclusive, tem sido objeto de estudos por parte dos legisladores e políticos na questão de sua legalização. No entanto, ao menos até onde sabemos, os crimes do passado não têm sido cometidos em nome desta atividade, apesar de não desonerar o que acontece no tráfico de drogas e de armas, nos roubos de cargas, bancos e outros crimes pesados. Tudo em nome do poder e do dinheiro. Bom, deixa aí sua opinião sobre o que você pensa a respeito do jogo do bicho. E aí, deveria ser legalizado? O que você acha? E o Rio de Janeiro continua lindo, não é? Forte abraço e até a próxima. Tchau!